Música 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 A gente sabe que se sabe à boca, ou é se tá voando, tá tendo quanto bem A gente fala que ele bate, me imagina, me escura na ratife Bota a súa do café, você abre só aquele cachivo Quando a ac Daапé, no café, no café A gente é no escuro, bota a súa do café Já tem do café, você faz sem ver Quando a tiga fala, tá como, só, só, oongsinho Quando tem uma jugê mais solto pra ir r karşando pé Vá pra duystemir indivê drink Do savango inside do бы, bota a súa do café No café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café, 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 no 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 É proibido, é proibido, é proibido 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 Tá pesada, ninguém quer virar, tá pesada, ninguém se importa na mão, mas aqui se queira, como é faz ela.